E aí é só belezinha e pedir na área vídeozinho rapidinho só aqui só para dar uma notícia para vocês se vocês não tem Twitter não tô acompanhando então vocês provavelmente não tô sabendo não sei se vocês não sabendo também de repente pelo Facebook é mas vocês acompanham o canal aqui para tá sabendo de Rewards então vim aqui passando para noticiar vocês que o aplicativo do Rewards então está contabilizando né o aplicativo do Rewards não porque não tem aplicativo do Rewards né bom a aba do Rewards para quem tá disponível né eu espero que já esteja disponível pelo máximo número de pessoas possíveis né o Xbox ali no aplicativo Xbox para celular não é um aplicativo oficial mesmo não tá contabilizando quando você joga o Fortnite pelo xCloud ele também não está contabilizando é a parte do PC para mim não tá contabilizando já testei é eu estou eu usava antigamente uma Fall Flat atualmente estou usando Grounded né entra ali cria uma partida multiplayer espera ali dois minutinhos na minha opinião está pipocando mais rápido no Grounded o que pipocava numa Fall Flat tá mesmo entrando na partida de alguém ou criando uma partida online no Fall Flat então com Grounded eu tô executando ali ele já pipoca pelo menos a parte de jogar um jogo do PC né do Game Pass e não tá contabilizando para alguns para quem não tem ainda Fortnite pelo xCloud no aplicativo tem ainda tem ainda aquela de jogar com amigos no PC que também não tá contabilizando eu vi alguns relatos no no Twitter né então eu vou mostrar aqui para vocês a questão do Fernando e ele contatou aí o Gary Walisek Gary Walisek ele é um dinheiro da Xbox vocês quiserem segui-lo aí se quando ele consegue passar esses feedbacks e ele é um dos responsáveis por resolver esses problemas também tá eu sigo ele tem deixo o sino aticado quero saber tudo que esse cara fala beleza e ele é o principal arquiteto do Xbox tá dá uma olhadinha aqui e vocês com certeza poderão se informar de vez em quando faça o feedback dele em algumas conversas então aqui o Fernando relata né que ele não está confocando né play Fortnite e também play jogar no PC né e aí ele conversou aqui e falou que não sabe porque né parece que o PC parece estranho era para tá normal meu que pouco ainda e aí existe essa interação com a comunidade né desculpa aí pela ação se você ficou aqui mano enfim o aplicativo o aplicativo não no site aqui na página do Rewards Brasil é e teve dois relatos aqui a galera veio em peso comentar né pelo que eu tava vendo aqui ó essa eu fiz uma postagem que foi nada a ver do tesouro semanal muitas pessoas estavam comentando era nessa eu vi uma postagem e tinha um pessoal comentando sobre esses bugs aí né então foi postado aqui e vários relatos de bugs hoje na contabilização dos pontos e tal e depois oficialmente por conta da posição da equipe né é não estar contabilizando os pontos beleza então passar esse feedback pra você não ficar preocupado o problema não é seu não é com você você não foi banido nem nada disso o problema é que é lá pessoal do Rewards vamos aguardar eu não vou voltar aqui com o vídeo pra avisar quem voltou cuida aí cuida aí do seu beleza mas eu precisava vir aqui é pra avisar quem tava com problema porque o pessoal mandou uma mensagem aqui pra mim no Xbox mandou uma mensagem pra mim no Twitter ele mandou uma mensagem pra mim no Whatsapp então eu vim aqui gravar beleza é isso aí obrigado pela presença de você nesse vídeo se você não segue o canal aí se inscrevam então ativem o clube de memes aí se você quiser apoiar esse canal aí também se inscrevam no clube de memes eu vou estar trazendo alguns sorteios só pro pessoal que é membro do canal né obrigado aí por esse apoio e a gente vai fazer alguns planos legais aí pra justamente pegar esse apoio aí de vocês e transformar isso em sorteios cada vez melhores beleza? tá lá pro recado um abraço fui